Se você morar muito tempo fora do seu país, eventualmente você vai precisar renovar o seu passaporte. Passaporte é aquele documento que todas as pessoas que querem viajar para um outro país, para o exterior, é necessário você ter um passaporte, que é a sua documentação, o seu RG internacional. Agora imagina você estar estudando em um país e você precisa renovar o seu passaporte, você precisa atualizar seu passaporte, então você procura a sua embaixada, porém antes de chegar na embaixada, as autoridades do país prendem você e falam que você não é você e que você precisa ser deportado, você vai ser deportado para o seu país de origem. Essa história é real, aconteceu, e ela é agora tema do nosso Ásia Criminal, o quadro aqui no meu canal, onde a gente traz casos, histórias tristes de coisas que aconteceram aqui na Ásia. Meu nome é Edivan Fleury e seja bem-vindo ao meu canal. No Ásia Criminal de hoje a gente vai trazer a história da Eliana Rubachkin, que é a primeira trans a ser reconhecida pela China sem ter feito a cirurgia de redesignação de sexo, que é aquela cirurgia que você, entre aspas, muda de sexo, muda a sua genitália para o sexo que você se sente confortável. A Eliana, ela nasceu na Colômbia e ela é de família de imigrantes. A mãe dela era judia da Ucrânia e ela se mudou, foi para a Colômbia nos anos 70 e lá nasceu em 88 a Eliana. Só que a Eliana, ela não nasceu Eliana, ela nasceu uma pessoa intersexo. O intersexo é uma condição no qual a pessoa nasce com as duas características, tanto masculina quanto feminina. E a família dela não sabia como fazer, como se comportar. Hoje em dia isso é um assunto muito delicado na sociedade e até na família quando acontecem esses casos. E a família decidiu criá-la como um menino. Então eles fizeram todo o tratamento nela para que ela fosse criada como um rapaz. Em 2011 ela se formou em farmácia lá na Universidade da Colômbia. E durante toda a trajetória dela não foi fácil porque ela foi criada como um menino e ela se entendia como uma mulher. E por causa disso ela sofreu muito bullying na vida dela toda, na escola, na universidade, na sociedade. E também aconteceram quase duas tentativas de homicídio. E por isso ela sabia que lá na Colômbia, sendo uma pessoa trans, ela não poderia ficar. Então ela conseguiu uma bolsa de estudos cedida pelo governo de Taiwan. Então ela foi fazer o mestrado dela em Taiwan. E como sempre eu vou deixar aqui as referências das fontes que eu usei. Tem documentário na internet, aqui no próprio YouTube e também várias matérias que noticiaram o caso dela na época que ocorreu. E eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá conferir. Em uma dessas entrevistas ela disse, abre aspas. Eu tentei ser eu mesma no meu quarto várias vezes na adolescência, vestindo roupas de mulher. Mas quando eu tinha 20 anos decidi mostrar ao mundo quem eu realmente era. Precisava de coragem para sair às ruas como Eliana, sabendo dos perigos que existiam em uma cidade perigosa como Bogotá. Lá em Taiwan ela já começou a transição dela. Ela começou a transicionar do sexo masculino para se adaptar ao sexo feminino. E durante esse processo, em um ano, ela já não era mais reconhecida como fisicamente, como um homem. Já estava ali transformada em uma mulher. A aparência dela já era uma mulher. Então o governo de Taiwan, a universidade, pediu para que ela atualizasse os documentos dela. No caso, o passaporte. Como muitos países não reconhecem Taiwan como um país. Eles não podem ter, eles não tem embaixada lá em Taiwan. Então por isso, muitos países, como não tem embaixada, a solução é você ir para algum país próximo ali de Taiwan. No caso dela, ela decidiu ir para Hong Kong porque era uma viagem de apenas uma hora de distância. E seria um procedimento simples. Chegar em Hong Kong, passar pela imigração, ir até a embaixada dela, dar entrada em um novo passaporte, já com a identidade dela, no caso, feminino. O que era para ser uma coisa simples e fácil, sem nenhuma dor de cabeça, acabou se tornando um grande pesadelo na vida dela. Porque quando ela chegou em Hong Kong, quando ela passou pela imigração, Então, quando você entra em um país estrangeiro, a primeira coisa que você passa é pela imigração, onde eles vão conferir os seus dados, se os seus dados de passaporte, o que está ali escrito, bate com a pessoa que está entrando no país. E é por isso que muitas pessoas acabam sendo deportadas, porque o agente ali, ele pode permitir ou não a sua entrada no país. Isso vai muito da imigração, do agente que vai aprovar ou não a sua entrada no país. Como os documentos dela no passaporte estavam todos masculinos, inclusive a foto dela era a foto de quando ela tinha aparência masculina, os fiscais da imigração não deixaram ela entrar dentro do país, porque eles não reconheciam a pessoa que estava ali de frente dele. Só que o que ela narra é que ela foi submetida a várias situações humilatórias e vexatórias. Inclusive, eles apalparam a genitália dela para ter certeza do que realmente, o que eles estavam vendo ali, se era um homem, se era uma mulher. E eles também negaram que ela pudesse usar o banheiro feminino, apesar dela ter insistido várias vezes. E eles fizeram com que ela usasse apenas o banheiro masculino. Isso foi uma situação muito vexatória de ela ter sido barrada. Então, como eles não reconheciam a pessoa que estava ali de frente deles, falaram que ela seria deportada porque ela não poderia entrar no país. Além de ela também relatar que os oficiais ali ficavam fazendo piadas, riam pelo fato dela estar vestida usando acessórios e roupas femininas. A imigração, na época, negou essas acusações e falou que o procedimento que os inspetores, os fiscais tiveram com ela no procedimento padrão e que não ocorreu nenhuma atitude vexatória e nem uma atitude humilhante, que causou um constrangimento, uma humilhação para ela. Isso de acordo com a nota enviada pela imigração, pelo governo. Como ela não podia entrar e os oficiais já falaram que ela ia ser deportada, porque, infelizmente, não tem choro e nem vela. Se a imigração fala que você não pode entrar, você é automaticamente deportado se você não tiver uma passagem de volta, né? E, na época, ela tinha 25 anos de idade e ela passou várias horas sendo interrogada e dentro de uma salinha... Eu já passei por essa experiência similar quando eu fui para a Rússia. Eu fiquei dentro de uma salinha. É uma situação bem tensa, bem complicada, realmente. Eles fazem várias perguntas que eles querem saber o porquê que você está ali. E quando ela ficou sabendo que ela seria deportada de volta para a Colômbia, ela começou a entrar em desespero, porque ela não queria voltar para o país dela pelo fato de ter acontecido várias coisas ruins com ela e pelo fato do preconceito dela ser uma pessoa trans. Então, ela não queria voltar para o país dela e ela começou a lhe pedir fazer apelo na internet, na página do Facebook, nas redes sociais dela, para que as pessoas, os amigos dela nas redes sociais entrassem em contato com algum tipo de associação que pudesse ajudá-la a interceder para que ela não fosse deportada de volta para a Colômbia. Após muitas horas de interrogação e de espera, ela finalmente conseguiu a ajuda de uma ONG lá de Hong Kong que conseguiu que ela ficasse uma permissão para que ela entrasse no país e ficasse em um abrigo temporário ali em Hong Kong. Porém, a situação dela ficou muito mais complicada porque ela acabou sendo vítima de vários abusos sexuais. Isso aconteceu em 2012 e em um desses abusos sexuais que ela sofreu, ela narra que ela foi vítima de um estupro coletivo por parte de um grupo de muçulmanos que, além de estuprarem ela, também bateram, violentaram, agrediram fisicamente e ela foi para o hospital. Chegando no hospital, ela passou por algumas microcirurgias e ela foi internada na área, na ala psiquiátrica do hospital e ela foi acorrentada ali e o hospital disse na época que aquilo também era um procedimento para pessoas, no caso dela, trans que realmente eu não entendo como um hospital poderia deixar uma pessoa ali amarrada ali na cama, na maca, naquele estado. Inclusive tem uma entrevista em que ela chora muito ela narra toda a humilhação que ela sofreu os abusos psicológicos, os abusos físicos que ela passou durante nove meses em que ela ficou nesses abrigos temporários lá de Hong Kong. E numa dessas idas e vindas que ela ia para o hospital ela chegou a passar mal de fome e desmaiar no meio da rua e ir para o hospital porque ela não tinha o que comer. Ela recebia doações da ONG de cerca de mais ou menos 150 dólares sendo que na época o salário mínimo lá em Hong Kong para uma pessoa sobreviver tinha que ser no mínimo de 650 dólares. Então até o lugar onde ela dormia, onde ela morava era um cubículo de 3 metros cúbicos que ela ficou ali por um tempo e esse aluguel também era pago através de doações. Porém o dono do lugar onde ela morava acabou não querendo renovar o aluguel com ela porque ela não tinha nenhum documento ela era uma refugiada, uma sem nacionalidade e ele decidiu que ela não poderia ficar ali então ela voltou para as ruas onde ela sofreu ainda mais violência física, emocional e violência sexual também. E na entrevista ela narra chorando que destruíram tanto o mental quanto o físico quanto a saúde dela estava totalmente destruída em pedaços por dentro. O desespero dela foi tanto que numa dessas idas no hospital ela pensou em até se suicidar porque ela não estava mais aguentando tanta pressão e de tanto tormenta que estava na vida dela. Agora você imagina o que essa moça passou as humilhações e tudo que ela passou não foi fácil. Depois de muito tempo como eu já falei quase nove, mais de nove meses nessa situação e sem perspectiva nenhuma de mudança a ONG que estava ajudando ela finalmente conseguiu com que as Nações Unidas conseguisse um pedido de asilo de extradição para Nova Zelândia. Se você não sabe quando uma pessoa ela é trans poucos são os países que deixam você mudar os seus documentos se você não passou pela cirurgia de redesignação sexual. E são poucos os países que deixam isso. Então a Nova Zelândia era um desses países que permitiam uma pessoa trans que não tenha passado pela cirurgia conseguisse abrigo, asilo no país. O processo em que você pede asilo é um processo que leva muito tempo muitos anos. Na Nova Zelândia para você pedir asilo político para você pedir a nacionalidade porque até o momento ela não tinha nenhuma nacionalidade ela perdeu a nacionalidade dela quando ela entrou em Hong Kong porque o passaporte dela foi confiscado e ela não podia ir para a embaixada dela porque se ela fosse para a embaixada dela a embaixada dela ia mandar ela de volta para a Colômbia e ela não queria. E na Nova Zelândia para você conseguir o Green Card a nacionalidade Nova Zelândia para você fazer esse pedido você precisa passar no mínimo cinco anos morando lá e desses cinco anos ter passado a maior parte do tempo residindo lá. E na época, em 2013 ela foi o primeiro caso de uma pessoa trans que conseguiu asilo político devido a sua identidade de gênero. Em 2013, a Nova Zelândia recebeu um pedido de nove mil Green Card nove mil pessoas que deram entrada para serem naturalizados como sendo da Nova Zelândia e desses nove mil apenas 47 tinham eram um caso de extrema exceção. A Eliana era um desses casos. Em 2014, finalmente a Eliana conseguiu o seu Green Card ter uma nova nacionalidade ela conseguiu a nacionalidade da Nova Zelândia e ela foi a primeira pessoa a primeira trans a conseguir esse tipo de benefício sendo uma pessoa sem nacionalidade. Hoje em dia, ela é casada com outro também refugiado e ela é casada desde 2016 e ela trabalha na Nova Zelândia como farmacista, ela estuda e ela é uma ativista do direito das pessoas trans. Lembrar também que como as Nações Unidas interviram nesse caso dela e ela foi reconhecida como uma mulher trans sem ter passado pela cirurgia ela foi dada como a primeira pessoa trans a ser reconhecida na China sem ter passado necessariamente pela cirurgia de alteração de gênero. Resumindo, nessa história toda a gente vê que a gente que faz parte dessa minoria, dessa sigla LGBTQIA+, a gente precisa ter vários cuidados são situações ali ímpas situações adversas que a gente tá ali passando e que a gente nem imagina que a gente pode porventura passar inclusive tem países 45 países que ainda é crime ser gay ou ser lésbica ou ser bi e desses 45, 15 ainda punem com a certeza de morte pra você ver, né? e isso fica um alerta pros nossos manos e manas que são trans que a gente precisa sempre estar ali de olho e atento pra onde a gente vai e países que a gente vai passar pra não passar por nenhum tipo de situação séria no caso, né? não foi apenas uma situação vexatória foi uma situação muito séria. Eu tentei entrar em contato com a Eliana eu entrei em contato na verdade entrei em contato com ela pelo Twitter a gente conversou eu mandei um e-mail pra oficializar eu queria muito ter um depoimento dela colocar ela aqui em vídeo pra dar mais embasamento pro material que eu tô mostrando aqui pro canal, aqui pra vocês porém, ela em duas semanas não respondeu as minhas mensagens eu tentei retornar de novo pelo Twitter e ela também não respondeu. Talvez ela não esteja em um momento em que ela queira falar sobre esse assunto porque é um assunto muito traumático na vida dela, né? Então eu mandei e-mail expliquei o que que era aqui o quadro e ela não retornou então eu acredito que ela não tenha retornado pelo fato de que ou ela tava muito ocupada durante essas duas semanas que eu esperei o retorno ou pelo fato dela não querer falar sobre esse ocorrido na vida dela o que é extremamente plausível, né? A gente entende se ela quiser falar entrar em contato aqui no canal a gente pode fazer uma live bater um papo conversar porque eu acho que a história dela apesar de ser uma história triste é uma história de superação e a história dela é um exemplo muito importante pra... principalmente pra comunidade trans, né? porque agora as pessoas já sabem como é o procedimento isso já abre os olhos de muitas pessoas trans de eventuais problemas que talvez a gente possa talvez as pessoas trans possam ter, né? Então fica aqui o meu espaço pra caso a Eliana queira se pronunciar ela vai ser super bem-vinda bem-vindes aqui no canal eu espero que você tenha gostado aqui do Asia Criminal de hoje foi um caso muito triste mas que teve um desfecho feliz, né? hoje ela vive lá com o marido tá trabalhando tá advogando pela causa trans e você já sabe, né? se você gostou aqui do quadro já deixa aquele like deixa o seu comentário e eu vejo você no próximo episódio tá bom, gente? no próximo domingo, tá? eu vou nessa tchau, tchau tchau